A justiça negou a liminar que a irmã do Aguinaldo Timóteo pedia para ela ser a inventariante. Olha o que ela alegou, que ele não estava lúcido e tem mais. Quais foram as alegações da família, da irmã do Aguinaldo Timóteo, para que ela se tornasse a inventariante e estivesse à frente desse inventário? É, porque eles não aceitam o testamento que ele deixou com 50% para a filha adotiva. Então agora a justiça negou a liminar que a irmã do Aguinaldo Timóteo pedia para ser inventariante, a Ruth. A Ruth alegou que o irmão, que o cantor, não estava lúcido quando assinou lá o testamento. E mais, disse que o processo de inventário deveria ser feito pela justiça do Rio e não de São Paulo. Ela está fazendo aí umas exigências. A Ruth também alegou fraude testamentária, porque as duas testemunhas presentes no dia que o testamento foi registrado eram conhecidas do advogado do Aguinaldo, que é o doutor Sidney Lobo. Essas alegações foram consideradas improcedentes pela justiça. Vale lembrar que o Aguinaldo tem imóveis no Rio e em São Paulo, portanto o inventário poderia ser aberto em uma ou outra cidade, tanto no São Paulo quanto no Rio. Olha, o mais importante, que eu acho que as pessoas tinham que pensar, é nessa menina de apenas 14 anos de idade, que já vem de uma situação onde ela está fragilizada. É uma menina que foi entregue para a adoção, o Aguinaldo adotou essa menina. Ela morava na rua. Tinha essa menina com muito carinho. E ele falou assim, olha, eu quero deixar para ela, porque ele falava que ela era a alegria da vida dele. Então, ele cuidou muito bem dessa menina. Mas e agora? Quem vai cuidar? O Aguinaldo estava sempre presente e colocava pessoas para cuidar dessa menina. Mas agora o Aguinaldo se foi. Quem vai cuidar dessa menina? Nós estamos falando de uma idade que é muito importante a atenção. 14 anos. Quando você sai da infância, entra na adolescência, mas é aquela adolescência muito rápida. 14, 16 anos. Menina ainda, com 16, 17, já acha que é adulta. É verdade. Então, essa menina está num processo agora de formação do que ela vai ser como adulta. Porque ela está já na fase adolescente. Então, é uma menina que precisa de muita ajuda, de muita orientação e de pessoas que amam a vida dela e não o que ela possui. É verdade. E o Aguinaldo Timóteo cuidou dela desde os quase dois anos de idade. É. E hoje ela tem 14 anos. Lombardi, vai mais um tempo esse embrolho todo na justiça? Vai mais um pouco. Mas, olha, não vai ser a orientação nem da irmã, nem do irmão, nem dos filhos adotivos lá do Aguinaldo que resolvem essa menina. Não, porque eles querem botar a menina para fora rapidinho. Mas depois do que a gente apresentou aqui, acabou, cara. Acabou. Está encerrado o assunto. A menina tem todo o direito, só que o advogado é que vai cuidar dela. Ela já está estudando, eles vão cuidar, vai ter um escritório que vai cuidar das coisas. Ela só pode vender depois dos trinta e tantos anos de idade. Então, a coisa toca por aí. É isso. Mas eu acho que essa menina vai precisar de muita ajuda, porque não é só colocar para estudar e colocar comida. Né, Jana? Cabeça. Ela precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de amor, precisa ser cuidada. Porque todos nós precisamos disso. Isso não tem nenhuma relação com carência. Isso é uma questão de uma fase da vida que a menina precisa de ajuda, que vai ajudar ela, inclusive, a ser uma pessoa melhor. Nesse momento, ela está aqui morando em São Paulo, na casa do advogado do Aguinaldo, que era amigo do Aguinaldo Timóteo. Vamos lá. Fabiola Raipert. Uma música do Aguinaldo, para a gente mudar de assunto. É o debate.